Vamos começar então fazendo uma conta. Em outubro, 42.760 pessoas conseguiram a tão sonhada vaga de emprego. Mas também teve aquela galera que acabou sendo demitida, infelizmente. No total foram 26.324 pessoas. Isso dá um saldo positivo de 16.400 contratações formais em outubro aqui no Ceará. Segundo a pesquisa do CINE-IDT, todos os setores da economia demonstraram bom desempenho na geração de empregos. O Estado do Ceará vem apresentando uma tendência de maior oferta de pós-trabalho. Esse resultado é cada vez mais expressivo e isso vem acontecendo em diferentes setores de atividade econômica. Então vários setores estão ofertando mais vagas, o que é tipo nesse período do ano, uma vez com a aproximação das festas de final de ano, você há uma oferta maior de pós-trabalho para dar conta do aumento da demanda. Outubro foi o quarto mês consecutivo de crescimento na oferta de trabalho e abre o último trimestre do ano, um período que já tem a característica de ser mais favorável para a contratação de pessoas por conta da demanda de fim de ano. Por isso, se a gente for destacar algum setor que tem puxado a alta nas vagas, certamente os de serviços e comércio estão entre os que mais devem garantir novas colocações no mercado de trabalho, nem que elas sejam temporárias. Nesta sexta-feira, o IBGE também divulgou a Pesquisa Nacional para a Mostra de Domicílio. Segundo a PNAD, no terceiro semestre de 2020, a taxa de desemprego no Ceará cresceu dois pontos percentuais, saindo de 12,1% para 14,1%, o que mostra que ainda está sendo um desafio superar a crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19. A expectativa é que a reta final do ano deve se manter no quesito contratação formal. Nós temos ainda o mês de novembro para ter os dados mais positivos, dezembro, embora exista uma oferta maior em termos do conjunto geral da força de trabalho, nos dados do Cajé ele acaba sendo negativo, uma vez que vários setores acabam tendo ciclos de demissões, embora esse ano seja um ano muito atípico, mas o importante é que com esse resultado nós tivemos aí um saldo positivo no acumulado do ano, ou seja, as perdas que até então vinham sendo registradas desde o período mais agudo da pandemia, elas foram compensadas agora com esse resultado do mês de outubro.